Olá, tudo bem? A partir de agora você confere as principais ações da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul na representatividade dos produtores rurais de todo o Estado. A gente começa com a reunião online da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA, que realizou consulta pública sobre o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, PAC 2024 e Navegação de Cabotagem. Também pela internet foi discutido o projeto de regulamentação e incentivo aquaviário, mais conhecido como BR dos Rios, e concessões hidroviárias. Na reunião da Comissão de Alimentação e Saúde do Instituto Pensar Agropecuária, foi discutido a situação dos ultraprocessados e as atualizações de ações em proposições. A aprovação do replanejamento do Plano de Ações e Serviços e a autorização da abertura de posto de atendimento que é a Casa do Trabalhador no município de Bonito foram destaques em encontro do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda. Entre as ações na Expo Grande 2024, durante a semana, o destaque foi na última quinta-feira, quando o presidente do Sistema FamaSul, Marcelo Bertone, e o governador Eduardo Riedel estiveram juntos no estande do governo do Estado. Os dois ouviram e receberam as demandas dos principais representantes das cadeias produtivas do Estado. Entre elas estão a Associação dos Criadores de Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, a Associação Sul-Mato Grossense de Suíno Cultores, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, a Associação da Avicultura de Mato Grosso do Sul, além dos representantes das Câmaras Setoriais do Leite, da Apicultura e da Piscicultura. Por hoje é só, pessoal. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até semana que vem!